A paz do Senhor, querido irmão, querido irmão, você está no canal da Oração da Fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico espírita e de todo credo religioso, amém? Deixa eu arrumar aqui um pouco melhor, assim ficou melhor. Seja todos bem-vindos, você católico espírita e de todo credo religioso, amém, meus amados? O Senhor colocou o Salmo 40 no meu coração para que nós viessemos fazer a leitura deste Salmo, amém? Glória ao nome de Jesus, Salmo do número 40, aleluia, Jesus. Dá um pouco de sombra aqui, deixa eu arrumar aqui para ver se fica melhor, assim ficou melhor. A paz do Senhor, Eva Gomes, a paz do Senhor Hudson Lopes, seja bem-vindo, Marina Leite, boa noite, a paz do Senhor, Elisângela Oliveira, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã Maria José, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, Lidine Pereira, Elineide Boja, a paz do Senhor, oh glória. Vamos fazer a leitura, meus amados irmãos, do Salmo do número 40. Analisa Medeiros, a paz do Senhor também, minha irmã, glória ao nome de Jesus, aleluia. Um Salmo muito conhecido, nós vamos ler ele para a glória de Deus, amém? Kery Magalhães, a paz do Senhor, irmã Kery. Diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu cramor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis a que venho no rolo do livro, de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfaleço o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne-me atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados, sejam em pago da sua afronta os que dizem a ar. Foguem e alegres em ti os que te buscam. Digam constantemente, os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ô glória. A paz do Senhor. Irmão Pedro Henrique, irmã Sandelena. Glória ao nome de Jesus. Irmão Grulof, né? Acho que é isso, né? É Grulof. Sandelena. Pode compartilhar aí, minha irmã. Fica à vontade. Tá bom? Fica à vontade. Você que sentiu no coração de compartilhar a live. Pode compartilhar. Pode deixar o seu like aí. O seu joinha. Amém? A paz do Senhor Neuza Oliveira. Glória ao nome de Jesus. Então, nós fizemos a leitura aqui do salmo do número 40. Um salmo muito conhecido. E o salmo, aonde o salmista, ele começa a sua oração, dizendo, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí ele continua a dizer, tirou-me de um arco horrível, de um charco de loto, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Só esses três versículos aqui, nós fizemos a leitura do salmo inteiro e o Senhor está enviando as almas aí para ouvir a mensagem. E essa oração no salmista, ele se expressa dizendo que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Então, a primeira coisa que o salmista fala aqui na oração é que ele teve paciência para esperar no Senhor. Ele teve paciência, mas ele não deixou de orar. Ele continuou orando. E ele vai dizer que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Às vezes, nós queremos a bênção, a vitória, a cura para agora, para esse momento, porque não é fácil esperar com paciência. ainda mais quando a pessoa se encontra enferma com uma dor, aí é muito mais difícil esperar com paciência. Porque ela anseia em receber a cura, em ser liberta. Por mais que nós oramos, que nós clamamos, muitas vezes, o Senhor permite a enfermidade para nos aquebrantar, para tratar conosco que somos vaso de barro na mão do oleiro. O Senhor nos quebra, o Senhor nos amassa, o Senhor nos prova. Ô glória a Deus! E aí no versículo segundo, ele diz, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Então, o Senhor tirou ele do pecado, do charco de lodo, que simboliza o pecado. Pôs os pés dele sobre uma rocha e firmou os meus passos. e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. É uma live de cura, é uma live de libertação, é uma live em que Deus vai colocar um cântico novo nos teus lábios e vai te dar essa grande vitória, meu querido, minha querida. Vamos orar nessa noite, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai e ele tem vitória. Ele tá ouvindo as nossas orações. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Ele tá ouvindo as nossas orações e ele tem o tempo determinado e o modo a qual ele vai abençoar a minha vida e a tua vida. Muitas vezes nós pensamos que vai ser de um jeito e ele faz de outro jeito, mas o importante é que nós recebemos a vitória. A lalu e a glória é o nome de Jesus. Eu não vou estender muita palavra, não, porque pra sobrar mais tempo pra nós orar, né, irmãos? Quero terminar aqui no máximo onze horas da noite, tá bom? Vamos falar com Deus, você que está enfermo, enferma, necessita de uma cura, nós vamos orar pra Deus curar, depois a segunda oração é a oração da libertação dos vícios, depois a terceira oração é a oração pelos casais e por último a oração pela providência financeira. então que nós possamos aí manter essa organização na live pra que ela não venha a ser uma live desordenada, mas a Bíblia diz que tudo é com ordem e com decência, né, irmãos? Tudo é com ordem e com decência. A paz do senhor Luiz Carlos, paz do senhor pastor Santiago, missionária Elza, Marina Leite, Carbozina, Thaísa Carla, glória a Deus, Esione Oliveira, Odisson Lopes, Vitor Mota, Luiz Carlos aí recebeu uma benção, né, tava falando comigo hoje no WhatsApp aí, Deus é maravilhoso, Deus entrou aí na no NSS na vida do Luiz Carlos e deu a vitória pra ele, a qual Deus havia revelado aqui na live que ia fazer esta obra e ele fez para a glória do nome de Jesus, né, Deus é fiel, Deus entra no NSS, entra na aposentadoria, ele entra assim nos papéis, nos documento, nós temos que fazer a nossa parte e o senhor faz a dele, tem pessoas que recebem o milagre rápido e outras pessoas demoram um pouco mais, mas a chave da vitória é a perseverança, perseverança, se desistir, aleluia, não tem como Deus abençoar quando nós desistimos, meus irmãos. Então, vamos perseverar em oração, porque ele tá ouvindo o nosso clamor, às vezes a benção tá chegando, aí as pessoas abram, abrem a boca e murmura e às vezes quer desistir, quer parar e às vezes até desiste e a benção tava chegando ali, glória a Deus. Então, persevere. Ah, irmão, mas falar é fácil, né? Mas, irmãos, todos nós temos prova, missionário aqui passa prova também, eu sou provado de todas as formas, irmãos. Muitas vezes Deus permite a enfermidade, Deus permite uma obra oculta para nos perseguir, Deus também passa a nos provar pra ver se a gente verdadeiramente prega e vive o que prega e por aí vai, irmão. A Bíblia diz o quê? Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele disse na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, fica firme na palavra, na promessa, porque outra hora nós estávamos, irmãos, no mundo do pecado, dentro de um charco de lodo, todo sujo, todo, aleluia, cheio de carrapato, né? Nós era, na outra hora, nós estávamos o quê? desgarrado. Né, irmãos? Nós estávamos aí fazendo a vontade do inimigo, a vontade do adversário, e se tivéssemos morrido no pecado, nós teríamos perdido a nossa salvação. Né? porque muita gente diz que que um Deus é um só. Deus é um só. Mas ele diz que se o nome da pessoa não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Deus é um só. É o Deus vivo que ressuscitou entre os mortos, viu? Ele ressuscitou ao terceiro dia, tomou a chave da morte do inferno e disse que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra e ele tem o poder sobre a morte. Viu? O resto são outros deuses que não levam a salvação. Eu não vejo nenhum Deus prometendo vida eterna. Não vejo, né, se você quiser falar que são religiões, mas fica ao seu critério. Mas todos esses caminhos, como diz o Salomão, com toda a sua sabedoria, ele escreveu dizendo que há caminho que para o homem parece ser direito, mas os seus fins são os caminhos que levam à morte. E Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vai ao pai a não ser que for por mim. Então, o único caminho de se chegar até Deus, o Deus que te dar a salvação, a vida eterna, é através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que negar Jesus aqui na Terra será negado no céu diante dos anjos. Será negado no céu diante dos anjos, irmãos. Porque as pessoas são martirizadas. Porque o diabo sabe, né, que muitas pessoas no momento da morte, da dor, aleluia, elas ali são ameaçadas de tal forma que eles massacram. Né, irmão? Eles, através do mártire, eles oprimem as almas para que elas chegam a negar o nome de Jesus. Porque o diabo conhece a Bíblia. Então, se nós formos olhar para muitos cristões que estão sendo mortos, martirizados, em toda a parte do mundo, o continente africano, a maior parte é muçulmano. O continente do Oriente Médio também prevalece os muçulmanos e os terroristas. e outros tantos países comunistas a qual não pode se falar do amor de Jesus Cristo, porque se a pessoa apenas baixar um aplicativo no celular e for descoberto, ele já está morto. Se a pessoa abaixar, é por um jeito ou por outro, porque os celulares já são programados lá para nem abaixar. É proibido abaixar a Bíblia, no celular. Então, muitas das vezes, a gente sente um sentimento de vergonha, irmão, de ver muitas pessoas, às vezes, que por um motivo ou outro vai desistir. Não aguenta mais. O diabo dá risada, irmãos, porque tem pessoas que estão morrendo por amor a esta palavra. São pessoas que são decapitadas, são pessoas que são mortas nas fogueiras, são pessoas que perdem sua vida por amor ao evangelho. É a prova que nós passamos aqui, irmãos, ela é momentânea. uma hora, ela vai acabar e o Senhor vai abençoar sua vida com a vitória. então, a palavra de Deus hoje esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu cramor, tirou-me do largo horrível do charco de loto, pois os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. o que eu entendo é que nós não podemos ser covarde, irmão. É, não podemos se acovardar, mas temos que pregar essa palavra a tempo e a fora de tempo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, Espírito de Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, diante de ti, na tua presença. É uma live de cu, é, é uma live de libertação, porque o salmista, meu Pai, ele fez a sua oração no salmo 40, dizendo e se expressando que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor inclinou-se para ele e ouviu cramor dele e entrou com a libertação, tirando ele do lago horrível, do charco de loto e colocou os pés dele sobre a rocha, firmou os passos dele sobre esta rocha. a rocha ela simboliza o Senhor Jesus Cristo, é ele que nos comprou com sangue publicar bezim, que nos libertou, aleluia, e ele nos firmou na sua palavra, e ele se firmou, aleluia, os nossos pés sobre a rocha, de calabacandarabia, ebiabá, eabu, que de calamandarassá, e o, perdoa meu pai e os nossos pecados, as nossas transgressões, a paz do Senhor Zená e de Daiane Gomes, Marina Leite, a paz do Senhor irmão Pedro e irmão Roque, ó Espírito de Deus, vai ser o pastor Roque, ó Deus da glória, vai trabalhando aqui, Senhor, Espírito Santo, a paz do Senhor Adelino Lili, vai ser meu pai e a paz do nosso beijo, por bondade, por compaixão, por piedade, venha nos libertar, meu pai de tudo aqui, do que não te agrada, aleluia, o salbista também escreveu, dizendo, vê se há algum caminho mau em mim, e que caminhe pelos caminhos eternos, sim, meu pai, de calabacalá suriquiminá, tu és o carpinteiro que indirei os nossos cabinhos e os tortuosos, vem fazer uma limpeza na nossa vida, nos libertando, nos transformando, vai sim, meu pai, o Senhor, aleluia, que limpa nossas vestiduras, meu pai, é como o profeta Zacarí, e as a qual menciona Satanás, aleluia, acusando o sacerdote Josué, e ele dizia, aleluia, diante de Deus, o pecado do sacerdote, então, antes, o Miguel, repreende, aleluia, alabacantará, e ao inimigo, dizendo, o Senhor, te repreenda, esse aí é um tição tirado do fogo, aleluia, e naquela mesma hora, o Senhor justificou Josué, colocando uma veste limpa sobre ele, e uma coroa, a qual simbolizava o renovo do Senhor sobre a vida do sacerdote, aleluia, não pensa, meu querido, minha querida, que os nossos pecados, alabacantará, vai ser escondido debaixo do tapete, não, a Bíblia diz que é necessário que nós confessamos ele, se arrependermos, aleluia, e a Bíblia diz que aquele que confeta se deixa, alcança a misericórdia, Salomão ainda profetizou, que aquele que oculta os seus pecados, não prospera, labá e abu, que decalamandará sábio, não precisa confessar, para quem é, confeta aí no seu pensamento para Deus, se o bíblia para ele é, porque ele vai tirar essas vestes sujas, e vai colocar uma veste nova, alabacalabuque negue o fulminário, ebiabuque decalamandará sábio, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, é de todo pecado, se meu pai vai trabalhando dessa noite, menos libertando, meu Deus da glória, vai dando a vitória, e aí, meu pai, para o teu filho e para a tua filha, aleluia, que o salmista, o salmista, o salmista da vida, o salmista da vida, o salmista escreveu no salmo 40, dizendo, que ele não reteu as palavras da verdade, para a congregação, ele não reteu, ele falou, a verdade, aleluia, fazer lá, e é fácil, pregar heresia, é fácil, ficar fazendo rodeio, é fácil, o difícil é pregar a verdade, é falar a verdade, e é viver a verdade, de calabacandará, trazer uma falsa esperança, para uma multidão, é fácil, ficar profetizando, na boca, no casamento, é fácil, mas profetizar, aleluia, o conserto, aleluia, e viver o conserto, está procurando entrar na posição, de Deus, é mais difícil, de calabacandará, é biabu, que de calamandara sábio, porque a prostituição é aumentada, sim, a degradação do homem, é homem com homem, mulher com mulher, e eles acham que está tudo bem, é igreja de todo jeito, de todo tipo, alabiabu, que de calamandara sábio, mas o senhor Jesus Cristo, vem buscar uma igreja lavada, e remita pelo sangue dele, ele vem buscar um povo fiel, e zeloso, e de boas obras, alabiabu, ele diz para a igreja, dizer no apocalipse, que ele tem contra a igreja, aleluia, aleluia, o homem tolerando, o espírito da Jezebel, é biabu e abu, e de calamandara sábio, aleluia, a mulher que se diz, profetiza, e profetiza, pelo espírito da Jezebel, de calamandara, alabiabu, e ele deu um tempo, para que a igreja, se arrepender, o nome de Jesus, e labia buk, negu fulminar, e a minha mãe, acede buk, de calamandara sábio, meu Deus da glória, nós estamos vivendo, últimos momentos, da igreja na terra, passando por cima, da apostasia, e a bíblia diz, que se possível, enganaria até os escolhidos, de calamandara sábio, alabacantara, yabu, que de calamandara, e o espírito de Deus, espírito santo, espírito santo da verdade, o glória a Deus, mas é ele que vai nos livrar, da ira futura, é ele que vai nos livrar, é ele que vai arrebatar, da sua igreja, porque vem, quem vem por aí, vai trazer, aleluia para o mundo, uma só religião, vai trazer para o mundo, uma só adoração, ele vai trazer para o mundo, aleluia, uma só moeda, oh, aleluia, mas a igreja estará na glória, adorando o rei dos ex, o senhor dos senhores, o senhor dos exércitos, e ele vai dizer, fos que fiel no pouco, no mundo, te colocarei, entra no gozo do teu senhor, e ele vai enxugar nos teus óbvios, todas as lágrimas, e vai te apacentar para a fonte das águas da vida, lá não vai haver, não vai haver pranto, não vai haver churro, não vai haver morte, não, aleluia, lá não vai haver, aleluia, mais morte, alabiaçaque, o buque de candarabábia, lá não vai ter depressão, lá não vai ter o sentimento de saudade, não, de calabacalassurikminaya, oh, glória, o rei da glória, espírito de dedos, alabacandarabia, é minha mãe, tu terra calamantudecala surikminaya, oh, espírito de dedos, papai da glória, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, meu pai, há muito tempo, este irmão tem esperado, meu pai, com paciência, há muito tempo, esta irmã, meu pai, está esperando, com paciência, visita, Taís, a cá, para a bota, meu pai, tocando na saúde dela, nas pernas dela, fazendo um milagre, na vida dela, libertando, meu pai, dessa doença, para a glória, do teu nome, vai bota, enfermidade, vai bota, para a enfermidade, vai bota, olha toda a dor, vai bota, olha toda a doença, vai bota, olha todo o mal, apoder o nome de Jesus, de Nazaré, alabacalassurikminaya, e minha mãe, acederibia sádio, oh, espírito de Deus, oh, meu Deus da própria visita, Ana Júpia, meu pai, ela está pedindo oração, para o parto dela, que é esse mês, meu pai, abençoa, o nascimento dessa criança, abençoa a equipe médica, o médico, a qual vai fazer o parto dela, abençoa o senhor da própria, abençoa toda a equipe médica, que o senhor preserve a vida da Ana Júpia, preserve esse bebê, meu pai, que venha nascer com saúde, para a glória do teu nome, oh, espírito santo da verdade, visita o Luiz Cá, que os golpes, meu pai, repreende a fúbia do inimigo, o vento contrário, até emprestar, e fecha a boca do leão, meu pai, decalamandara sádio, alabacandará, é muito louco, rodeando o Luiz Carlos, meu pai, decalamandara sádio, buquiná, repreende os loucos, contra a vida dele, e de livramento a ele, e guarda ele do homem sanguinário, é do homem assassino, vai dentro da vitória, meu pai, decalamandara sádio, Espírito de Deus, vai quebrando os laços, nessa dor de meu pai, vai repreender o Espírito da morte, que a gada foi a morte, onde está a tua vitória, a morte, alabacalabia buquide, calamandara sádio, vai saindo do meio, desta família, vai saindo do meio, destas vidas, vai saindo do meio, desta parentela, vai repreender, meu pai, os Espíritos imundos, vai sim, meu pai, apodendo o teu sangue, vai sim, visitando o meu pai da glória, repreende a mortandade, que assolta a meio-dia, repreende sim, meu pai, a seta que foi de dia, a seta que foi de noite, sim, meu pai, é o senhor que nos guarda, a nossa saída, a nossa entrada, é o senhor que nos guarda, de dia e de noite, meu pai, é o senhor que nos lembra, do terror noturno, meu Deus, nos deixa lá mandar, quantas pessoas, meu pai, que não tem dormido, tem pessoas que tem se queixado, meu pai, que não consegue pegar no sono, tem pessoas que tem sido vítima, meu pai, de obras ocultas, e é nesta sexta-feira, meu pai, que eu profetizo, que os arcângelos vão entrar na guerra, na batalha, para destruir com as obras do diálogo, é nesta sexta-feira, meu pai, que eu vim aqui profetizar, a libertação, meu Deus, as maldições, as correntes, vão cair por terra, pelo poder do sangue, de Jesus Cristo, de Nazaré, essa pessoa, vai voltar a dormir, tranquilamente, essa pessoa, meu pai, vai dormir, meu pai, aleluia, tranquilamente, sim, meu Deus, eu profetizo, vai embora, demônio, da macumba, da quibanda, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, tudo que foi oferecido, na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, nas cachoeiras, na beira-mar, no roncó, sim, no alguidar, vai quebrando agora, tudo que está dentro da copa, na terra, no cemitério, vai embora, agora, decalamandaria, rebiaçá, e o buque, decalamandaria, sábio, repreendimento, esse demônio, meu Deus, de pombagina, alguém recebeu um presente, aí, e o meu senhor, revelado, esse presente, que você, receber, ou, foi oferecido, ao demônio, por nome de pombagina, alabacalabu, que decalamandara, sábio, e o seu, tá repreendendo, aqui nesta lá, e agora, alabacandarabu, é de assar, ele tá repreendendo o ocultismo, deixa lá, mandara sábio, é de abacabu, e decalamandara sábio, a paz do senhor, irmão Cássio Barbosa, seja bem-vindo, meu irmão, tudo que foi oferecido, sim, para atingir a saúde do meu irmão, a saúde da minha irmã, meu Deus, tem pessoas que sentem, a enfermidade de andar pelo corpo, tem sido bombardeada, por setas, inflamadas, meu pai, vai dessa dor, ó Deus, que quebra o álcool, que corta a lança, que quei nos carros, no fogo, ele entrou na batalha, pra te libertar, pra colocar os teus pés, sobre a rocha, nessa noite, alabacalabu, decalamandara sábio, repreende o feitiço, ele repreende o oculto, decalamandara sábio, ele repreende o oculto, decalamazulia sábio, ó glória deus, aleluia, é calabalabu, que negue o fominário, espírito de Deus, vai quebrando, meu pai, a magia, vai quebrando, sim, meu pai, a feitiçaria, vai quebrando, saia desse corpo, enfermidade, saia desse corpo, doente, saia desse corpo, aleluia, saia toda dor, nas costas, da Rosana, vai passando, com o arcanjo, aí, meu pai, dá cumpra de vida, vai sair com o anjo, dá cumpra de vida, meu pai, o arcanjo, é pra guerrear, as guerras, e o anjo, dá cumpra, é o anjo, que vai te curar, aí, minha irmã, te calabacalá, suriquiminária, vai curar, eu profetizo, na vida, daí, meia, de bom, já cumpra, na cabeça dela, vai agora, não resista, ao poder, do sangue de Jesus, o Nazareto, espírito de Deus, espírito santo de Deus, decalamanaia, essa pessoa, que por muitas vezes, meu pai, recebe uma seta, ele fica com a mente confusa, decalamacalabuque, decalamanaia, vai libertando agora, meu pai, dessa confusão na mente, vai tirando-se, meu pai, essa seta do maligno, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue dele, a poder, 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 alabacalabuque, abuque, decalamandaraça, Deus está visitando, alguém aí que está com problema na garganta, você está com enfermidade na garganta, decalamandaraça, e ele está me revelando aqui, que está curando a sua garganta, e decalamanaia, é biababuque, decalamandaraça, tem a pessoa que foi no hospital hoje, você foi no hospital, e o médico não encontrou nada, e o meu Deus manda te dizer, que essa enfermidade, ela é espiritual, é biababuque, decalamandaraça, e ele está te libertando aqui, viu, debabuque, nega o fogo, você foi hoje no hospital, e o médico não encontrou nada, é biababuque, e a biassá, e o buque nega, e o fulminário, é biababuque, decalamandaraça, mas o senhor está te libertando aqui, viu, decalamandaraça, e o próprio adeus, aleluia, e calamandaraça, e a sedeira, amantoete, ao outro sol, esses dias eu senti algo espiritual, tocando minha cabeça, e no mesmo momento, minha esposa também sentiu algo, tocando nela, espiritual, e passamos mal, bocado, é a batalha, tem sido grande, meu irmão, mas a vitória maior, o sangue dele do calvário, esclamece todo o inferno, o sangue dele, esclamece todo o inferno, o sangue dele, testifica no céu e na terra, o glória, de calabacalá, do que nega o fulminário, a bíblia diz que havia um paralítico, estava 38 anos, aleluia, adiante do tanque de Bethesda, e a bíblia diz que uma vez, por ano, o anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que caía nas águas, era curado, mas aquele homem, aleluia, estava ali há 38 anos, e nunca, aleluia, tinha recebido a cúpia, e quando Jesus se aproxima dele, Jesus olha para ele, já sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou, tu queres ficação? alabacalá suriquiminá, alabacalá bukide kalamandara sábio, e o seu irmão está te dizendo, essa noite, por esta palavra, eu não sei há quanto tempo, tu está doente, há quanto tempo, tu está enfermo, você não depende, do agitar das águas, não, é o Jesus, que vai curar, pelo poder da palavra, ele disse para o paralítico, que há 38 anos, estava na beira do tanque, querificação, de alabacalá suriquiminá, ou glória, e abacalá bukide kalamandara sábio, e ele começou, aleluia, confessar para Jesus, sem saber que era Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, as águas é agitada, mas sempre desce alguém na minha frente, aleluia, ô glória, então Jesus olhando para ele, aleluia, e se pega a tua campanha, pega a tua campanha, pega a tua campanha, quem sabe que você está acamado, não consegue andar, mas eu quero profetizar, aqui nessa noite, como profeta de Deus, aleluia, que tu vai sair desse leito de dobra, tu vai largar a boleta, a cadeira de roda, e vai andar para a glória do nome de Jesus, os de kalamandara, a palavra é, pega a tua campanha, Jesus vai curar a tua enfermidade, Jesus vai curar a tua dor, Jesus está te libertando nessa noite, então aquele homem saiu pela cidade, com a cama andando, e agora os fariseus olham para ele, e perguntam para ele, quem foi que te curou, eles sabiam que era sábado, ô glória, ô glória, os eles começaram então, a questionar a curar, e a questionar quem curou, mas aquele homem, não sabia o nome de Jesus, ele disse o mesmo homem, que mandou a minha cama, eu pegar a cama, ele mesmo me curou, ô glória, de kalamandara, de rabacalassurikiminaya, não tem impedimento, não tem barreira, não tem fariseu, não tem perseguição, quando Deus quer curar, ele faz uma palavra, e aleluia, e o milagre acontece, então Jesus está pregando no templo, e quem chega lá, aleluia, é o paralítico, e ele pergunta para Jesus, Jesus, ele pergunta, qual é o teu nome, e Jesus vai dizer, o meu nome é Jesus, aleluia, então ele vai voltar, e vai falar para os fariseus, que quem curou ele, foi Jesus, ô glória, foi Jesus, aleluia, a perna rejeitada da esquina, aquele que foi perseguido pelos judeus, aquele que foi perseguido, aleluia, humilhado pelo sinério, e pelos fariseus, ele está passando aqui, nessa noite, ele está passando aí, na tua casa, ele está passando aí, para te dar saúde, ô rabacalabuque, de kalamandara, e você vai testemunhar, para os incrédulos, para os perseguidores, para os difamadores, para os catuniadores, para os matadores, que quem te curou, foi Jesus, os de Nazaré, que quem operou milagre, foi Jesus, os de Nazaré, ele continua a cure, ele continua a libertando, ô glória, a glória não foi para o anjo, a glória não foi para as águas, a glória não foi para o tanque, a glória não foi para Jesus, os de Nazaré, ô alabacandarabia, ô galiluia, é biababuque de kalamandara, quem te cura, não é o copo d'água, quem te cura, é Jesus, que passa pelas águas, e consagra ela, a biababuque de kalamandara, quem te cura é ele, é biababuque de kalamandara, é ele que toca aí agora, e diz pra ti, alabiaçaia, pego teu leipianda, em nome de Jesus, aleluia, a biababuque de kalamandara, a paz do senhor, missionária, Michael Borges, eu pensei que era missionária, desculpa aí, viu, a Michael, a Michael Borges, ô glória a Deus, que tem a missionária Michelle, né, com o pastor dela, e o pastor, esposo dela, entra aqui na live, eu confundi, mas seja bem-vindo, meu irmão, ô glória a Deus, aleluia, essa enfermidade vai embora, essa doença vai embora, essa dor vai embora, alabacandara, tem alguém que tá sentindo um zumbido, no ouvido esquerdo, de kalamandara, alabacalassura e quiminara, fizeram uma ópera, para a tua vida, fizeram algo para a tua vida, e o senhor tá te libertando, desse zumbido, do lado esquerdo, do teu ouvido, é biabá, e abu, que de kalamandara, é biabá, e abu, que de kalamandari, que binária, essa opressão da ópera, com cápia, tá caindo por terra, no nome de Jesus, o Nazareno, recebo a culpa, então, irmã Levita, missionária de Deus, recebe a culpa, da minha irmã, recebe a libertação, tem pessoas aqui é mais de uma é mais de uma que Deus me revela você não tem se alimentado direito sabe porque você não tem nem conseguido se alimentar a porque Deus me mostrou aqui que você está sendo vítima de inveja e ele tá repreendendo a inveja contra a vida dessas pessoas você nem se alimenta alabacalassurikminaya é biabuk decalassurikminaya é biabuk decalassurikminaya sabe por que Deus me revela que é só tristeza decalamanaya e você não tem nem vontade de se alimentar alabiabuk decalamandaraçai e ele tá te libertando aqui decalamanaya alabiabuk decalassurikminaya ele tá passando em lá eles aí também viu decalassurikminaya e ele tá fazer uma limpeza decalamanaya e biabuk decalassurikminaya e o que é essa limpeza missionário é uma limpeza espiritual é uma limpeza em que ele vai destruir as obras do diálogo a limpeza com ele vai barrer as obras do ocultismo é biabuk decalamanandaraçai é biabuk decalamanjurikminaya tem uma pessoa aqui que tá me ouvindo aqui é você está endividado modo você pode ter feito um agiotar você não sabe nem como pagar de alabakandara é biabuk decalamanjurikminaya alabakandara bupk decalamanjurikminaya alabakandarabe a buknegu eu fulminiá e o seu pai que suprime ter é você uma quantia para você pagar o agiota bebape apiaça do buknegu eu fulminar e Bia bacanda para saber que é você é Deus me mostra que essa pessoa nem golpe direito de calamandara sábio é minha manto terra calabacandará e o glória de aleluia é minha mãe a boca negue e o fulminar é a sério é minha manto terra cala suriquiminar e a de calabar e a boca de canto é minha manto terra cala maior e que iminência base ó Deus da glória vai trabalhando papai vai curando essa dor vai curando vai tirando ansiedade a tristeza angústia depressão meu pai vai ser operando milagre o senhor tá repreendendo aí viu de calamandara sábio e ele repreende também calúnia alamanto terra calamandara sábio é biabu que de cala suriquiminência base ó vai bora todo espírito da calúnia no meio meu povo meu pai de calamandara sábio o glória o espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus vai trabalhando o meu pai receba aí minha irmã não tá se alimentando vai se alimentar a vai se alimentar a vai se alimentar a porque a live é profética vai se alimentar no nome de Jesus os o nazareto receba aí a vitória receba aí o livro aberto de calabacalassuriquiminácio ó deus da glória ó deus da glória pode o senhor Silmar Cristina ó espírito santo da verdade alabacandarápia o meu Deus me revela aqui que ele tá quebrando o laço de enfermidade em calabacandarápia book de calassuriquiminácio de calabacandarápia alabacandarápia ah tô orando pela culpa é mas Deus me deu uma revelação aqui de dez porta de emprego sena aberta viu de calamandarápia alabacandarápia ele tá abrindo porta onde não tem porta tem dez porta aleluia de emprego sena aberta aqui na live viu de baia book de calamandara sábio pode tomar a porta Sai do Milagre e calabac eu sou e a sério em cala mandara sábio a meu pai irmão abadir é quando o abadi näm libera depressão da opressão da doença da enfermidade meu pai alabacandarápia book de Espírito Santo, tem um homem, você tá com caso com outra mulher, é, alabiabu que nega o fominário, mas a revelação que Deus me deu, é que Deus vai restaurar um casamento, essa irmã que tá aqui, é, aleluia, tem alguém, aleluia, o seu esposo tá com caso com outra mulher, Deus não me revela quem é, é, mas Deus vai calabu que nega o fominário, trazer de volta, aleluia, para os teus braços, vai tirar dos braços da Danila e vai colocar a alabacantarapia nos teus braços, ele tá repreendendo a pombagina, viu, de calabacantarapia, de calamanápia, de calamanápia, é, biabu que de calamanjuriquiminência vácia, é, minha maior sedu que nega o fominário, biabu que nega o fominário, espírito santo, espírito santo, espírito de dedos, de calaçu e a sedeira, vai tocando nas enfermidades, põe a mão na doença aí, quem, quem tô aí com dor, quem tô com dor, aí a dor já foi embora, se você entrou com alguma dor aí, a dor já foi embora, em meio a pregação, em meio a palavra, em meio as revelações, pode testemunhar aí, se você foi curada aí, hoje, 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 alabiaçáio, pode testemunhar aí, de calamanápia, visita o Antônio, meu pai, cura ele, alabiabá, e a boca de calamanjuriquiminência mandarápia, liberta ele, cobre ele com teu sangue, faça o milagre na vida dele, e dê vitória, dê livramento, fecha a boca do leão, meu pai, vai se visita o Guilherme, quebra a barreira, buraco, e o impedimento, dê a vitória, meu pai de biabá, e a buque nega o fominário, e calamaná, alabacandarabiaçá, e o buque nega o fominário, e biabu que dê calamanjuriquiminá, tem uma pessoa que tá muito frustrada, viu, Deus me mostra você muito frustrada, no casamento, e essa pessoa também, que tá com muitas dívidas, de babu que dê calamanápia, essa pessoa que está frustrada, dentro do seu casamento, ainda por devida a muitas dívidas, o senhor tá entrando com providência, viu, de calamanápia, é biabu que dê calamanjuriquiminá, gassuriquiminá, é biabu que dê calamanjuriquiminério, e o fominápio, é biabu que dê calasúria, Deus tá fechando a sepultura de alguém, viu, essa pessoa com a aleluia tá passando pelo pacto, viu, tá passando pelo pacto, aí, de calamanápia, Deus não me deu nome, Deus não mostrou quem é, é uma pessoa que tá aleluia no pacto, e Deus tá fechando a sepultura agora, de calabacalassúria, arabacandarápia, eribiabu que dê calamanjuriquiminá, e biabu que dê calamanjuriquiminá, eu vejo alguém de joelho dobrado, e você tá na bebida, você tá no álcool, e tu tem pedido pra Deus te libertar do álcool, arabacandarápia, buque nega o fominápio, e o senhor tá te libertando, porque Deus me mostrou você de joelho dobrado, pedindo pra Deus tirar a bebida da tua vida, de calamanjuriquiminá, e biabu que dê calasúria, e minayasé, ô glória a Deus, de calamanjuriquiminá, e abu que negue o fominá, e acederabá, e abu que decanto, alabacandarápia, buque negue o fominápio, alamantude calabu que negue o fominápio, e gassuriquiminá, visita o João Paulo, meu pai, cura ele, liberta ele, e cobre ele com teu sangue, e dê vitória, visita a Dier, meu pai tá sendo perseguido, humilhado, no trabalho de vitória é, vai operando milagre, põe a mão na enfermidade, e mande embora agora, vai embora a doença, vai embora toda a dor, vai embora da cabeça, dos olhos, do ouvido, saia da coluna, saia da mão, saia do pé, saia do joelho, do tornozeiro, do cotovelo, saia a dor, saia a dor, vai curando miopa aí, meu pai, decalamaná, Deus tá curando, aleluia, alguém que tem um miopa aí, decalamandarápia, Deus tá curando alguém que tem um miopa, de biabu, que decalassuriatinha, porque não tem marx, decalamaná, e acederabá, meu próprio, e a Deus, papai, vai sim, meu pai, vai curando, vai libertando, vai sarando, vai fazer no milagre, vai tirar alabacalaçu, libertando das coceiras, do braço, meu pai, visita a Lelice Queiroz, meu Deus, vai sim, meu Deus, calabacandarabá, meu pai, quem tá com seta no pescoço, vai curando, libertando, vai bota a doença, vai bota do estômago, vai bota agora, vai saindo queimação, úlcera, gastrite, vai saindo agora, vai saindo, vai saindo do fígado, vai saindo agora, úlcera, vai saindo agora, do pampers, vai saindo agora, vai bota a doença, vai bota a enfermidade, vai saindo do pulmão, bronquite, bronquionite, asma, penamonite, vai saindo agora, falta de ar, vai saindo agora, toda a doença do pulmão, pelo poder do sangue e de Jesus, Deus, o seu Nazareno, alabacalabuque negue o fomináio, ebiassá e o buque de calamandiori que mináia, alabacandarabia, buque negue o fomináio, odeio os da glória de calamandiori que mináia, Deus me mostra uma pessoa que está na lágrima e você, aleluia, tá afastada, porque Deus, aleluia, mostrou uma aliança, aleluia, que foi quebrada, e Deus tá te chamando para se reconciliar com ela, você tá aí na lágrima e debaquiabuque nega suriquimináia, tá afastada, aliança foi quebrada, Deus quer fazer uma nova aliança contigo, viu, de calamandia, se você quiser se reconciliar com Jesus, pode se manifestar aí, que eu vou orar por você, você tá afastada, de calamandia, o seu nome, o seu nome está apagado do livro da vida, e Deus quer que o seu nome mesmo, se aleluia, esteja lá escrito no livro da vida, de calamandia, quem é você, você tá aí, porque Deus me mostrou, pra se reconciliar com Jesus, de calamandia, alabacandarabia, 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 Deus tá ali, é, Deus me mostra assim, hein, que ele tá te livrando do leito do hospital, viu, debaquiabuque, alabacandarabia, 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 ele tá aleluia dizer que tá te livrando do leito da enfermidade de Calamaná e a sério daí quer se manifestar a quer voltar para os cabios de Jesus pode colocar isso eu vou orar por você viu de Calamaná alabacandará e a boca negue o fulminário visita essa irmã meu pai que tá sentindo aí de Calamaná é Lisete reis é você não é né irmã pode escrever aí sou eu que eu vou orar por você pode escrever sou eu alabiabu que negue o fulminário e eu vou orar para que Deus escreve o seu livro o seu nome no livro da vida alaba e abiaçai não ficar com vergonha não ele vai te dar força ele vai te te dar a vitória a paz do senhor pastor Santiago aí ô glória ô meu Deus visita-me senhor Daraé usar meu pai repreende a fúbia a barreira a buraco e a cobre ela com teu sangue meu pai tira toda infecção da urina visita os rins né lá meu pai visita agora né foi bom é toda a dor toda enfermidade em nome de Jesus que eu profetizou a vitória no nome de Jesus os meu pai e adeus alabá e a boca negue o fulminário alamantou e eu sou visita a Maria meu pai Silva ela tá sentindo a agulhada do corpo meu pai liberta é assim o da glória vai libertando aí vai sair tu vai dando a vitória vai dando livramento meu Deus ou glória sim meu pai vai vai visitando agora é quem tem problema meu Deus aleluia divisão de audição o meu pai na garganta vai curando agora a leucemia vai curando o problema circulatório a hipertensão meu pai vai curando o problema de pressão baixa pressão alta visita meu pai aleluia a minha irmã meu pai de calamandara assado e vai libertando o seu de calamandara olha aí o irmão de São Paulo a islaque é escreveu aí sou eu né amém o espírito de Deus não se engana Deus falou essa pessoa tá aí na live né e falou assim que essa pessoa ia se reconciliar com Jesus né é o irmão aí é irmão é irmã é Islândia de São Paulo né a irmã que tá afastada irmã que que a aliança foi quebrada é isso né tá só para mim entender a escreve aí se é isso mesmo para melhorar aqui para o seu nome ser escrito no livro da vida e a obra quem vai fazer Jesus né quem vai vai fazer você fortalecer fortificar na graça aleluia é o senhor porque ele tá te livrando de enfermidades tá aí tá aí tá aí livrando de cair no leito do hospital viu de calamandara o bró é a Deus o amém então então diga assim eu levanta a mão do outro lado assim diga assim senhor Jesus perdoa os meus pecados perdoa as minhas iniquidades senhor meu pai aleluia escreve meu nome no livro da vida para que eu possa ter a vida eterna aleluia me fortalece e fortifica me de graça se escreve meu nome no livro livro da vida e perdoa todos os meus pecados cima firma meus passos sobre a rocha tira-me do charco de louco faça esta obra da minha vida sim meu pai eu apresento diante de ti a irmã Islândia sim meu Deus confirma a vitória na vida dela o livramento alabacandarabá e cura ela de todas as enfermidades no nome de Jesus de Nazaré meu pai de calamandara sábio alabacandarabia tem mais alguém aí a seriana e Cristina dos Santos quer também irmã reconciliar tá afastada aproveita já aí aleluia já entra na fita que o seu nome vai ser escrito no livro da vida porque Jesus está voltando aleluia amém escreve também meu pai o nome da selã de Cristina no livro da vida para que ela tenha a vida eterna se meu pai ele chama do teu Espírito Santo da tua graça fortalece é para fortifique é para renove é para sim meu Deus escreve o nome dela no livro da vida para que ela tenha vida eterna meu Deus sim meu pai faça essa obra ó meu pai firma os passos dela sobre a rocha sim meu Deus no nome de Jesus meu pai a seriana e Cristina dos Santos meu Deus a paz do Senhor aleluia que Deus te abençoe grandemente o próprio adeus aleluia perdoa assim ele já te perdoou porque o seu nome já está no livro da vida ou glória aleluia né tá tava afastada mas agora não tá mais agora tá na bença ou glória a Deus de calamanária agora tu tá na bença minha irmã vocês duas aí que reconciliou com Jesus duas almas para Cristo Jesus nessa noite né ou glória a Deus e é isso que que é valoroso né diante de Deus ganha alma para Jesus Madalena Souza a paz do senhor irmão peço oração pela minha saúde visita a Madalena Souza meu pai cura é liberta é a Sara é da de vitória é faça o milagre meu pai para a glória do nome de Jesus faça milagre faça obras meu pai de calamanária toda obra que está escondida aí de calamanária no espinho a labiabu que de calaman joriquiminá eu viu aleluia eu vi a Deus me mostrou uma obra que foi feita com espinho né espinho e essa obra que foi foi feita foi feita para para atingir a espinha da pessoa viu declarar mandaram a sábio a lá barra joriquiminá que a ela bacana área ou glória mas a obra tá sendo desfeita aqui para a glória do nome de Jesus de calamanária a labiabu que de calamanjuriquiminá eu meu pai visita o Erivelto meu pai quebra abra a buraco impedimento contra a vida do Erivelto meu pai fortalece e fortifique e renova e reveste e de graça a ele se meu pai abençoe ele grandemente com toda sorte de peixe de vitória e prende todas as obras ocultas de limites o contra a vida dele toda obra da bruxaria da peitiçaria da magia se meu pai das obras oculta de vitória para o teu filho ou glória a Deus a Deus a paz do Senhor meu irmão seja bem-vindo aqui na live você que tá entrando aqui pela primeira vez se inscreva no canal ative o sino deixa o seu like amém ou glória a Deus de duas almas reconciliou hoje aqui para Jesus para a glória de Deus o pai do senhor José Augusto você que tem aleluia abençoada a obra aqui eu sou grato meus irmãos né eu não fico pedindo aqui para para abençoar com piques o senhor conhece a minha necessidade e ele é poderoso de tocar no coração do homem da mulher para abençoar né então mas eu sou grato a você né que que tem abençoado irmãos porque muitas das vezes nós com esse dinheiro a gente paga uma conta né e estamos aqui ó consagrando a nossa vida para Deus pagando o preço para que as almas se entregue a Jesus né duas almas para Jesus né então também você vai receber um galardão de tudo pela sua presença aqui pela sua oferta viu ela é especial para Deus né porque essa essa live tem chegado aos lugares distante tem chegado em outros países né passa alguns dias eu coloco no tradutor aqui coloco para traduzir outros idiomas e lá eles ficam lá 18 20 minutos meia hora chega às vezes até uma hora da Live né porque as pessoas do outro lado tão sedenta né irmãos não não conhece o idioma mas consegue é pela legenda entendeu que tá sendo pregado então almas lá do outro lado tem sido alcançada também por esse poder que a palavra de Deus a Bíblia diz que o evangelho será pregado nos quatro cantos da terra então virá o fim se se nós não foram até eles pela internet a palavra vai chegar até eles no nome de Jesus o meu pai visita a esposa do José Augusto nessa hora repreende a fúria do inimigo repreende o vento contrário repreende a tempestade fecha a boca do leão meu pai vai por ele libertando do José Augusto tem vitória para os seus filhos para ali sim meu pai visita agora o Vinícius visita agora a Fernanda Dona Paci a Dona Júpia sim meu pai vai por ele libertando o saredo dando vitória abençoando para a glória do teu nome vai visitando aí meu pai pessoas que estão oprimidas senhor com a doença incurável com com câncer com tumor com caroço com a étnia consistor meu pai doenças que estão aí meu pai escondidas agora no sã que câncer no sã e leucemia e hepatite HIV tomou a aleluia vai bota câncer da próstata câncer no útero câncer no seio vai bota na garganta a moto no seio desapareça agora pelo poder do sangue de Jesus vai liberta o meu pai pessoas que estão fazendo quimioterapia que estão fazendo radioterapia vai por ele libertando tem pessoas que está no meio da cirurgia agora e o senhor me mostra visitando o debate a book de calamandara saque visita os hospitais meu pai essa pessoa vai que for desenganada pela medicina que foi desenganada pelos beco que tem uma enfermidade incurável é que o teu anjo da cuca de vida vai dando alta meu pai para essa pessoa que está hospitalizada vai dentro da vitória vai dando livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo cura meu pai por vontade e por compaixão com o pedaço de aqui meu Deus vai curando da anemia o meu Deus me mostrou aqui curando da anemia alabacalá suriquimináia rebiaçá que o buque negre o fominá que eu ele tá curando da gaspite de baque a buque de calamandara saque o próprio Deus aleluia o próprio Deus aleluia meu pai de calamandara o glória a Deus a paz do senhor irmão luzimar visita Jaqueline golpes meu pai quebra a barreira buraco impedimento o vento contrário cobre ela com o teu sangue meu Deus de calamandara alabia buque de calamandara o riquimináia alabacalá suriquimináia o glória a Deus de calamandara alabacalá fominérgão fomináia Deus me revelou aqui uma pessoa que quer fazer o curso de culináia alabacalá suriquimináia tem uma pessoa aqui que quer fazer o curso de culináia alabacalá biquíAM e aleluia essa pessoa quer se especializar na cozinha na culináia alabacalá suriquimináia e o meu Deus manda dizer ele está entrando com providência viu você quer fazer esse пulling culinária e o senhor tá entrando com a providência de Calamanária alabacandará e abuque negue o fulminário toma posse aí você que almeja você que tem vontade viu receba aí de Calamanária o Espírito Santo irmãos as horas já tá avançado irmãos né eu tento aqui programar live né mas aí nós nem olhamos nem pelo nem pelos viciado nem pelos casamento e nem pela prosperidade ainda né mas até aí uma hora em 11 minutos de live o Deus da glória Salim vamos orar por você meu irmão visita o Salim meu pai quebra a barreira buraco e impedimento alabacandará e abuque de calaçura equiminária algo que tomar da tua mão vai voltar para tua mão viu meu irmão não te conheço viu de calabá calaçura equiminária alabacandará tomaram algo de ti e Deus tá falando para mim que vai voltar para tuas mãos de calamanária alabia saio porque ele é justiça viu meu irmão debá e abuque de calamanária viu irmão Salim e o Deus me mostrou dessa forma algo que tomaram de ti vai voltar para tua mão viu de calamanária joga por terra calu que a perseguição meu pai vai jogando por terra o mar vai jogando por meu pé a meu pai toda obra de macumba de bruxaria de feitiçaria contra a vida do Salim meu pai a calúnia fortalece ele e fortifique ele e renova ele abençoa ele poderosamente com toda a sua de bênção e de vitória abençoa o meu irmão meu pai para a glória do teu nome ó Espírito Santo vai abrir as portas aqui para quem ele assador que para quem tá desempregado vai se meu pai assinando os papéis as papeladas vai se abençoa o currículo a carteira profissional meu pai de calamanária a irmã Levita Ingrid Deus me mostrou é o sinal né irmã que Deus falou que ia te dar o sinal Deus te mostrou né glória a Deus né irmã glória a Deus porque esse Deus ele fala e ele cumpre né meus irmãos de calamanária né esse Deus é fiel né tem às vezes a pessoa põe o testemunho aí eu às vezes é é muita é muita muita letra subindo eu não vejo né irmãos tem um irmão que recebeu a aposentadoria também o Luiz Carlos né eu não sei se é aposentadoria eu acho que é a o NSS alguma coisa do NSS na carta na campanha uma carta para Deus ele escreveu esse pedido na carta a campanha de sete dias de jejum no monte e aí Deus confirmou também na Live aleluia ele recebeu a vitória irmão Luiz Carlos né que benção né ainda tem pessoa recebendo o fruto da campanha uma carta para Deus glória a Deus né foi sete dias de jejum no monte então minha irmã irmã Selena Alves Deus mostrou aqui curando alguém de anemia viu minha irmã e o Selena Alves vamos orar por ela né se ela for revelado ela vai ser curada meu Deus amado meu Deus querido o meu senhor e salvador Jesus Cristo visita Selena Alves vai se meu pai cura é liberta é meu pai dessa enfermidade a poder não tem o nome a poder não tem o sangue o senhor me mostrou visitando pessoas também no hospital e tava passando pela cirurgia visita meu pai cura os enfermos tem pessoas que estão aqui tem pessoas da família que está no hospital vai curando meu pai a tia da tua serba ele tem que ir lá no Rio de Janeiro por ela dar em mim a cura é porque para ti nada é impossível o senhor já curou tantas enfermidades aqui pela bondade e a misericórdia do senhor não é o homem que cura mas é o senhor é é o senhor que vai na frente meu pai Bramanto como leão é Bia 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 Bukinagaçu é o leão da tipo de Judá cura esta mulher meu pai para a glória do teu nome que ela venha contar o testemunho aqui na live meu pai de Calabanária Curuzins dela também meu pai Curuzins cura no nome de Jesus do Nazareno a paz do senhor meu irmão Lisandro você sua esposa sua família meu irmão Gustavo o irmão Gustavo também paz do senhor meu irmão o glória eita Deus tremendo em visita meu pai o voo da irmã Tamp que está fazendo tratamento joga por terra fúria barreira buraco e o impedimento de vitória de livramento fecha a boca do leão em nome de Jesus meu pai faça a obra para a glória de Deus e vamos crer no milagre meu irmão vamos crer no milagre aí porque nós estamos na consagração aqui já há dois dias né e a Bíblia diz santificar-vos porque amanhã farei maravilha no meio de vós não é tocando trombeta mas nós estamos buscando aqui pagando preço Deus tem curado aí de enfermidades terríveis que a medicina não cura né os irmãos tem testificado aí tem curado tem acontecido cura de cegueira pessoa que era cego criança que era cega voltou a enxergar né curou câncer curou tumor e outras tantas doenças aí né irmão pessoas que estavam no coma saiu do coma então creia vamos crer né irmãos ou glória a Deus e visita irmão Silmara Cristina meu pai que tá com muitas dores da perna quebra a barreira buraco do impedimento de calamandaraçu e a sede irabá e a buquinegue o fominá em nome de Jesus meu pai cura tua filha cobre ela com teu sangue eu eu deus repreendo o espírito da morte sai agora desta lá sai agora desta lá sai agora desta lá alabacandarabá e a minha sai por ela viu quando eu orava por ela Deus me mostrou alguém que sentiu uma apontada no coração quando eu orei por esta irmã alguém sentiu uma apontada no coração e Deus me mostrou fechando a sepultura dessa pessoa você sentiu viu uma apontada no coração e Deus tá levando essa pessoa do infarto e que sentiu fechando a sepultura dessa pessoa que sentiu apontada no coração viu de calamandarabá alabacalassurikiminá pode testemunhar aí pode colocar aí sou eu quando eu orei pela irmã alguém sentiu uma apontada no coração e Deus me revelou fechando a sua sepultura alabacandará e a buquinegue o fominá alamandjoribicalamandarabia o meu Deus visita o Frávio Cícero meu pai visita meu irmão que está aí senhor clamando pela cura ó Deus a glória visita ele por os ossos dele os braços dele meu pai que toda a obra de macumba de que banca de bruxaria de feitiçaria de magia quando teu filho quando teu cérebro de saúde aos ossos Deus no nome de Jesus opera o milagre para a glória do teu nome Senhor no nome de Jesus e amém meus irmãos chegamos no final da Live creia no milagre Deus já revelou as portas abertas eu não vou estender a Live não amanhã nós estamos aqui às 10 horas né vamos tá orando aqui daqui a pouco eu tô no aqui no Monte vou orar por todos vocês inscritos no canal você que se inscreveu no canal né ative o sino aí para ser notificado das Live vou tá orando por todos vocês hoje daqui a pouco eu tô lá no monte vai ser bença eu e o pastor rock pastor rock tava aí agora a pouco né nós vamos tá orando por você e amanhã vai ser uma bença a Live também não perca tá bom caga aí o nome do doente para nós orar pelo doente pelo enfermo e o senhor Jesus garante o milagre o senhor Jesus garante a cura amém meus irmãos né Deus mostrou aí dez portas abertas para o povo dele nessa Live então toma posse do milagre e também um beijo no coração dos irmãos que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra e que você não responde a sua luz e te dê a paz e a a Bacala suriquiminá tem muitos impedimentos aqui caindo por terra hoje na Live viu na vida de pessoas aí viu o diabo não suporta o poder do jejum tem muito impedimento aí que Deus tá jogando por terra amém pastor Santiago eu creio vou tá olhando por você aí no monte também pela causa e pela vitória amém meus irmãos fique com Deus um beijo no coração que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz um beijo no coração dos irmãos fique com Deus olha por mim olha pela minha esposa olha pela minha filha Isabela olha pelo meu lar eu tô orando por vocês amém até amanhã no nome de Jesus amém